Ah, meu pai, é o seguinte, meu pai, se eu pegar a foto aqui, meu pai tá com camisa azul, ou de malha, ou de polo, ou de botão, camisa azul, azul da cor dessa mesa aqui, certo? E aí, aniversário do meu pai, pô, dá o quê? Camisa azul. Camisa azul não tem erro, irmão. É igual de camisa azul. Não tem erro, é coisa que o velho gosta, tem 95 anos do meu pai, então, isso há 25 anos, 20 anos, ó, camisa azul. Você vê, o meu pai vai sair, ele tá com camisa azul de botão, ou de polo, ou camisa polo, ou de malha. Passou, 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 e camisa azul, e camisa azul, e camisa azul. Dia dos pais, saí do sítio, com minha esposa, com minhas filhas, meus filhos, comprar um presente pro meu pai. Falei, cara, olha só, eu vi a sandália do meu pai, ela tá ameaçando rasgar. Emily, minha esposa, né, vai lá no shopping, eu vou parar o carro aqui, vou ficar no estacionamento, vai lá e compra um, compra uma sandália. Falei, liga pra minha irmã, pra perguntar o número certinho do meu pai, e qual o tipo de sandália que meu pai gosta. A Emily foi, cara, voltou, falou, cara, não dá pra entrar na loja, não, porque tá muito cheio o dia dos pais, tá muito cheio, vou sair pra ficar uma hora aqui. Falei, então liga pra minha irmã, dentro do carro. A Emily ligou, me viu a voz, Lúcia, a gente tá aqui, a loja tá muito cheia, então eu vou pedir a Emily pra poder ir numa loja comprar uma camisa azul. Comprar uma camisa pra ele, que automaticamente já seria azul. Aí escutei a minha irmã, ele pergunta, Lúcia, pergunta o meu pai aí qual o número dele. Aí ela, pai, qual o número do senhor? Ele, pra quê? Não, o Maurício vai comprar uma sandália pro senhor. Não, não quero sandália não, não quero sandália, não quero sandália, não quero sandália, não quero sandália. Precisa comprar um que tá boa ainda. Meu pai é todo, né, meu pai não quer te incomodar. Meu pai fala assim, meu, tá incomodando, ele é bom, ele é muito bom, gente, de verdade. Aí, não, não, sandália não, sandália não, tá bom. Então eu vou pedir pra ele comprar a camisa pro senhor, aí ele tá legal, vai, tá bom. Ó, escutei ele, pelo amor de Deus, camisa azul não, hein. 25 anos. Mas escuta, aí eu, pai, mas o que que houve? Não, não, camisa azul não, pelo amor de Deus, ainda bem que você falou antes, camisa azul não. Olha, mas o senhor não gosta de camisa azul? Não, eu nunca, eu nunca falei, eu gosto de camisa azul. Eu nunca falei. Falei, mas o senhor só usa camisa, eu só uso camisa azul porque vocês só me dão camisa azul. Há 20 anos que me dão camisa azul, eu só tenho camisa azul. Eu não tô no rede azul, ele tá ali. Ele nunca reclamou, tá, gente, tipo assim, gente. Bicho, meu Deus, que bonzinho, cara. Caralho, dava, ele usava com o Moné, dava, ô, obrigado, meu filho. E se você encontrar com ele hoje, que se capaz, ele dá uma blusa azul. Ah, deixa eu mostrar ele aqui. E ele vai estar de blusa azul. Provavelmente, cara. Cara, ele é muito gentil. Eu não quero blusa azul, devem sempre me perguntar. Há 20 anos, eu tenho 40 camisas azul, eu não quero mais camisa azul. Compre qualquer cor, mesmo azul. Eu nunca falei pra vocês que gostavam de camisa azul. É que um deu camisa azul, ele usou outro, viu, deu, foi dando, foi... Ah, deu o quê? Camisa azul. O guarda-roupa dele é igual o da turma da Mônica. É, só as camisas azul. Cara, mas, cara, foi... E ele é um goronha maneiro, assim, se você chegar lá, ele tá lá no sítio, meu filho? Agora não, agora tá na casa da minha irmã. Porque, cara, ele chegava lá e ele andava tudo, porra de mim. Ele anda até hoje, anda, anda. Não troca ideia com todo mundo. Mas anda, o sítio todinho, todo dia, que tá chovendo, ele fica com raiva, porque ele quer andar e não pode. Meu pai é especial, meu pai é. O meu filho tem uns bichos dele lá, se você fala... Mas não é pra matar, não. Ele tem uns bichos pra criar mesmo. Tem, ainda tem aquele boizão lá, grande. Boiú, é o Boiú. É um touro, é um touro do tamanho dessa parede aqui. O cupim. Dessa cor aqui, ó. É isso aí. Aí eu botei em homenagem ao meu amigo Boiú, da praça. Quando ele nasceu, nasceu lá no sítio, falei... Boiú, eu queria botar uma homenagem em você, especial. Porque eu tenho um touro que é especial. Ele nasceu aqui no sítio, queria botar o nome dele de Boiú. Boiú. Aí o Boiú falou, cara... Pode ver. Entendeu? Caraca, meu irmão, é um touro gigantesco. Tu ainda tem o pônei, pô? O pônei, tem o Snoopy, caralho. Caralho, tem um pônei? Tem pônei, tem ovelha, tem jabuti, tem galinha d'angola, tem peixe. Tem cavalo pra caralho. Só pra tu, só pra tu, não é pra nada, só pra ter. Não, 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 é pra criar. Tem uns cachorros estilo Scooby-Doo, grandão. Dog Alemão? É Dog Alemão? Dog Alemão. Que deu uma... Que deu uma... Uma banda no caseiro. No caseiro, derrubou quase, matou o meu caseiro. Ele foi correndo aí, perdeu a direção, derrapou e matou o meu caseiro. Caralho, Dog Alemão é um cavalo. É um cavalo, é, cara. Ele morreu, ele morreu, o Lipe morreu. É mesmo? O branco, o branco. Poxa. É, porque esse cachorro, o Dog Alemão, ele tem uma predisposição. Ele vive pouco, mas vive pouco. Ele é muito grande, então a expectativa de vida dele... Mas a outra... A Laila tá lá, eu botei um Hot Valley agora pra fazer companhia pra ela. Boa, boa, boa. Tendo ela se sentir sozinha. Deixa eu achar meu pai aqui, cara. Um Hot... Aí, um Hot Valley... Pô, eu quero um cachorrado, um... E cachorro... Mano, e é muito legal lá, uma... Foi você que fez a planta lá do sítio, mano? Eu desenhei tudo. Desenhou tudo. O sítio... Tudo que existe lá, na casa, na piscina, na baia, onde o... O lago, tudo eu desenhei. Mas tu sabia desenhar ou tudo isso? Eu vou... Não, vou fazer. Aí desenhei aqui pra pedir ao pessoal da obra lá pra poder... Eu quero assim, quero assim. Então tudo que existe lá. Caralho. Qualquer coisa que você olhar lá, foi o que desenhou. Foi tu que desenhou. E a mãe... A meu pai. De camisa azul. De camisa azul. Tem que mostrar aqui? Tem, tem. Fala, foca no foco direitinho aí. De camisa azul. E o olho dele é da cor da camisa. É azul, azul. É azulzinho. Olha, o Focus. Dá o foco aí. É o Focus. O Focus vai dar o Focus. Boa. Camisa azul, cara. E um bigodão de respiro. Claro, claro. Cara, meu pai é sensacional, bicho. Transcrição e Legendas Pedro Negri